De forma que passa a chamar o item de número 1, o processo 48.531.69.2013.30. Revisão tarifária da Cooperativa de Eletricidade Grão-Pará, relativa ao primeiro ciclo de revisões tarifárias periódicas das permissionárias de distribuição de energia. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Eu vou fazer um resumo. Essa é uma permissionária que passa agora pelo primeiro processo de revisão de sua tarifa. Aqui ainda é a abertura da audiência pública. A SRE instruiu o processo pela nota técnica 305, detalhando a proposta de revisão tarifária da Sergap. A PSRD, no que diz respeito a perdas não técnicas, instruiu o processo pela nota técnica 164, de 4 de 7 de 2013. É o relatório. Curadoria. A curadoria já se manifesta nos itens 1 e 2, que diz respeito à revisão tarifária das cooperativas. De fato, é o primeiro ciclo de revisão tarifária das cooperativas, cuja metodologia foi aprovada no módulo 8 do PRORET. A competência da ANEL está no artigo 29, inciso 5º da Lei 8987, combinado com o artigo 3º, inciso 18, da Lei 9427. Precedido de audiência pública, por força do artigo 4º, parágrafo 3º, também da Lei 9427. Então, entende a procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O método utilizado é o mesmo, já discutido em tantos outros processos, que consiste essencialmente em estabelecer a parcela B, que demonstre os níveis eficientes. Conforme a nota técnica da SRE, que já falei antes, o reposicionamento da empresa será de 10,10%, que também corresponde aos próprios efeitos médios. E o nível de perda de partida de 16,58%, estou no item 9, em relação à energia injetada na rede. O fator X estabelecido é de 1,15%, apenas o componente PD, o componente T igual a zero, portanto, o valor final do fator X é 1,15%. E aí tem a tabela com os principais valores da empresa, caso específico, sem muita discussão, até porque o valor que representa mesmo os efeitos aí considerados é a mudança na parcela B. No item 13, esse reposicionamento é de 10,10%, composto por um impacto de 18,44% devido à variação de itens da parcela B, e um negativo de 8,34% para a parcela B, já deduzido outras receitas. O quadro do item 16 mostra a composição da parcela B, principal componente delas, como tem acontecido em todas as distribuidoras, todas as permissionárias, antes que operativas, são os custos operacionais. Portanto, vou direto para o dispositivo. Diante do exposto do que consta do processo, voto pela abertura de audiência pública, de 18 de julho a 16 de agosto. Vou atualizar o final para dar os 30 dias. O mês é de 31, portanto, elas têm que acabar em 17. Vou ao intercâmbio documental, convite-se a obter subsídios e informações adicionais para aprimorar o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária periódica da CERGAP, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2013. É o voto. Em discussão. Divaldo, aqui eu acho que dá os 30, né? Porque inclui os dois. Ah, o dia 16 também inclui. O dia 18 e 16, não, o mês de 31. Ok. Em votação. Voto com relator. Também em voto com relator. Proclamo, então, que a doutoria decidiu pela abertura de audiência pública no período de 18 de julho a 16 de agosto de 2013, por intercâmbio documental, convite-se a obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária periódica da CERGAP, a vigorar a partir de 28 de setembro. A proposta é essa aqui, um reposicionamento de 10,10% e um fator X de 1,15%. Próximo item.